Gente, no Rio Grande do Sul, tá? Meu Deus, eu moro no Rio Grande do Sul e já fico preocupada. Vejo árvores novamente sendo arrancadas, ventania, vejo coisas assim trazendo obstáculos pra população, tá, gente? E mais uma vez, um tipo de uma... de um desastre da natureza. Gente, quando se fala em escola, eu entro em pânico. Eu posso falar essa previsão da escola? Tenta falar o menos possível. Tá, eu vou tentar falar, eu pedi pra minha advogada se eu posso passar essa previsão da escola, porque vai acontecer, né, e a outra vez repercutiu muito. Mas eu vou tentar explicar essa previsão sem fazer alvoroço, tá? É assim, gente. Deixa eu tentar explicar. Eu consigo ver um homem sem controle, tá? Esse homem invade um lugar público, tá? E ele traz coisas que não são legais. Eu sei qual é a previsão, mas eu não posso passar diretamente pra vocês, tá? Ele prejudica crianças. É assim que eu posso falar pra vocês, tá? Tomem cuidado, vocês que são mães, por favor. Gente, os nossos filhos são a coisa mais importante que nós temos na vida. vai acontecer isso daqui a uns dias e vai repercutir muito novamente. E eu não quero trazer pânico, eu não quero apavorar ninguém. Eu só peço, eu poderia dizer o local, mas eu não vou dizer o local, porque a outra vez que eu falei, minha nossa, deu um ventaval e um alvoroço, assim, que vocês não têm noção, mas eu preciso, eu sinto um homem desesperado, a sensação que eu tenho, que ele tá em pânico, eu chego, tá toda arrepiada. Ui, que arrepio, gente, tem a ver com criança, gente, mas eu vejo que ele tá estornado. É como se ele tivesse, esse homem, ele passa traumas, ele invade um lugar, tá?